Palestinos e israelenses acertaram um cessar-fogo por tempo ilimitado na faixa de Gaza. Após o anúncio, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou nota em que afirma confiar que a iniciativa vai contribuir para a estabilidade da região com a resolução do conflito em paz e com segurança. A nota informa ainda que o embaixador do Brasil em Israel, Henrique da Silveira Sardinha Pinto, retornará até Al-Aviv assim que possível.